Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Cara, depois de muitas mensagens, muitos inbox, muitos comentários aqui no YouTube, mensagens lá no grupo de This Is Us, no Telegram, chegou o momento que eu também... Chegou, Céciequeira, o momento de falarmos sobre This Is Us. Começando sobre, acho que é legal a galera saber, porque eu recebo muita mensagem e eu estou falando sobre isso todos os dias, o tempo todo, já tem meses. Muita gente querendo saber por que a gente parou de falar de This Is Us logo no início da sexta temporada, que era a última, uma temporada super emblemática e principalmente pessoas que chegaram no canal por conta de This Is Us. Então assim, antes de mais nada, a gente é super grato por vocês terem chegado aqui por This Is Us e por vocês confiarem no nosso trabalho ao ponto de sentir falta dele enquanto assistia a série. Sempre foi uma série muito agradável, né? Porque a gente começava a rejegatar histórias próprias nossas e utilizar uma forma de conversar sobre os episódios de This Is Us como uma catarse da nossa própria história. Pessoal, sim. Porque você... A história de This Is Us, cada episódio faz você refletir sobre algo que aconteceu na sua vida. Só que é sempre referente ao passado, algo que aconteceu. Quando a história de This Is Us... Ah, por mais que tenham ali determinadas coisas, tipo a ansiedade do Randall era uma coisa do presente. Tinham fragmentos ali e a gente chorava e se emocionava por contextos diferenciados ali que não afetavam tão diretamente assim a gente, né? Mas quando a história começa a tocar em feridas ainda abertas... E se misturar com a realidade... É. Fica difícil falar sobre... É. A gente já falou algumas vezes, a tia da Cris, ela teve Alzheimer. Sim. E no meio do processo do Alzheimer, dos episódios da Rebeca, todas aquelas situações estavam meio que se misturando com a nossa própria realidade. E estavam acontecendo com muita similaridade na minha vida. E não estava confortável falar sobre. Sim. Estavam tendo gatilhos ali emocionais meio pesados pra mim porque a minha tia estava morando com a minha mãe. Minha tia estava numa clínica e minha mãe decidiu levar pra casa dela por motivos de cuidados. Ela falou, eu posso cuidar da minha irmã melhor do que uma clínica. Ela levou a minha tia pra casa e isso estava muito pessoal pra mim. Estava muito íntimo pra mim. Diário, né? Isso. Com minha mãe falando comigo. Enfim, estava muito próximo. E eu comecei a não conseguir mais ver a Rebeca degenerando. Aquilo estava me fazendo muito mal. E tudo indicava que a última temporada seria sobre a morte da Rebeca. Sim, a gente já tinha visto o Futurão, como a gente falou, em diversos conteúdos aqui no canal. E nesse Futurão, eles estavam na casa de campo, todos da família. Eles foram chegando aos pouquinhos, né? Desde a terceira, quarta temporada ali, mais ou menos. Estavam entregando ali uma reta final de história em que Rebeca estava na cama. Extremamente incapacitada ali pra muitas coisas. E isso começou a me dar ali um gatilho muito forte. E a gente falou, cara, vamos pausar. As coisas precisam ser saudáveis em todos os níveis. Por mais que This Is Us seja uma série muito pessoal pra todo mundo, por diversos motivos, a gente tem que respeitar nossos limites. Isso. Então, eu respeitei meu limite, pausei. Foi muito difícil ter que ficar respondendo isso várias vezes. É. A gente pausou assistir a série, mas por causa do nosso trabalho, a gente não conseguiu pausar falar sobre. É. E aí, o sentimento foi sendo resgatado por todo esse momento. É, e assim, gente, eu só queria trazer essa reflexão. Às vezes, um criador de conteúdo, ele é pessoa. Às vezes, ele é uma pessoa. Às vezes, é um robô. Às vezes, é uma pessoa. Guiado por algoritmo, às vezes, é uma pessoa como vocês. Já. Nunca entendam de forma pessoal quando um criador de conteúdo não entrega algum trabalho pra vocês. Não é falta de responsabilidade, não é falta de vontade. Ou de empenho. Ou de empenho, sabe? Muitas vezes, e eu posso botar minha mão no fogo. Teve vários amigos criadores de conteúdo. São por motivos pessoais que você também teria. Isso. Então, não cobre. De verdade, assim, não cobre as pessoas, sabe? Por algo que elas fazem com tanto amor e tanto carinho. Isso daqui é o nosso trabalho. É o trabalho de vários criadores de conteúdo também. A gente sabe o quanto é importante pra uma galera que tá aí do outro lado. Esse trabalho que a gente faz aqui é uma troca de energia muito forte. Mas lembre sempre que se a pessoa para qualquer projeto no meio, não foi porque ela quis. Exato. A não ser que ela te avise, gente. Quero parar esse projeto, não quero mais. Como a gente já fez algumas vezes. Exato. Mas se ela simplesmente parar, espera. Espera. Que ela pode estar passando por uma situação complicada o suficiente pra ela nem querer falar sobre isso, né? E a gente entende que a cobrança individual... É porque, assim, é fácil não se atentar que... A pergunta que você faz é feita diversas vezes. É. A pessoa não viu a resposta. É. Porque todo mundo pergunta a mesma coisa, né? E aí a gente continua respondendo por isso. Porque a gente sabe que não é fácil de compreender que a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. E responder a mesma coisa que machuca, machuca um pouco mais. Eu cheguei a colocar nos stories, na época que a gente parou. Cheguei a botar na comunidade aqui do YouTube. Se você for na nossa comunidade agora, você vai ver que é um dos últimos posts que eu fiz. Explicando tudo. Falando da minha tia. Falando tudo que rolou. Então, assim, procure muito antes de fazer a pergunta. Juro. Não tô querendo ser indelicada de forma alguma. Mas lembre-se, seres humanos aqui do outro lado com sentimentos e dificuldades, tanto quanto vocês do lado daí. É importante a gente ter esse nível de empatia sempre pelo outro. Mas o autorrespeito foi dado. Foi. O luto foi vivido. Foi. E a gente decidiu. É difícil pra todo mundo. E não vai ser fácil no momento nenhum. Nunca vai ser fácil lidar com essa condição humana de esquecimento. E de perda das pequenas coisas, como a própria Rebeca fala. Já. Perder as pequenas coisas. Ela falou isso. Isso ficou muito marcado, assim. Quando ela disse, minha questão não é ter uma doença. Não é, possivelmente, morrer disso. Ou gerar qualquer problema pra minha família. A minha questão é. Eu não quero esquecer das pequenas coisas. E quando você olha pra This Is Us, a série é feita de pequenas coisas. Então, no momento que ela falece, as pequenas coisas morrem junto com ela. É que nem o episódio do rádio do Rabo do Burro. Sim. Né? Às vezes, são pequenas coisas que aparecem na nossa vida que a gente não tem ideia do quanto aquilo vai influenciar e afetar a nossa própria vida. E de tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa tão simples. Um joguinho, né? Tava ali. Sim, sim. E continuou vivendo por décadas. E é muito bonito, assim, você ver como que uma história de uma família, como essa de This Is Us, como o Spearsson, como que impacta a vida de tantas pessoas. Tantas pessoas de fora passaram pela trajetória deles. Nesse vídeo aqui, só pra vocês entenderem, a gente vai falar sobre os nossos sentimentos com essa reta final. A gente tinha assistido antes, né? Quando a gente parou dois episódios da última temporada. Então, a gente retomou do terceiro episódio e foi até o final. Uma atacada só. A gente fez um maratonão, assim. E, cara, eu até achei que foi mais leve... Assistir tudo de uma vez. É, eu achei que foi mais leve de encarar assistindo tudo de uma vez, assim. Porque, sei lá, a gente tava no ritmo da história, embalado pelos acontecimentos. E a gente se desconectou da cobrança pessoal sobre o que é aquela história de fato. A gente só assistiu. A gente só assistiu. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre essas nossas sensações e impressões. E aí, se vocês quiserem que a gente comente pontos específicos dessa sexta temporada de cada um dos personagens, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar outros vídeos, tá? Tá liberado. Não é no que acabou a série que a gente vai parar de falar de This Is Us. Porque eu acho que, enquanto a gente existir, a gente vai lembrar da experiência que foi ser fã de This Is Us enquanto era exibido. Mas eu quero passar muito minhas impressões, assim, sobre a narrativa de todos os personagens. E uma coisa que fica muito marcada pra mim é como as relações que a gente tem no dia a dia. Pequenas relações como, sei lá, o atendente da padaria que te atende de manhã. Quanto relações super complexas de pessoas que você namora, pessoas que você casa, separa, filhos que você tem e que viajam pra longe. Coisas assim, impactam na sua vida de igual tamanho. E te moldam como ser humano. E é interessante que a gente sempre elogiou muito o roteiro da série, né? Como assuntos corriqueiros e momentos corriqueiros da vida se transformavam numa grande apoteose. Porque a série não obrigatoriamente ela contava a história numa linha cronológica. Ela sempre ficava viajando no tempo pra mostrar como coisas do passado ou coisas da infância afetam diretamente a sua vida adulta ou a grande resposta pra uma questão da vida adulta tá lá na infância. Sim. E aí você brinca com... É uma grande terapia, né? Você fica indo e voltando, conversando e faz a gente refletir sobre a nossa própria vida por isso. E é interessante porque, assim, brinca com o estado da Rebeca na última temporada porque ela está vivendo isso. Sim. Tudo que aconteceu na série parece que a gente estava sempre dentro do cérebro da Rebeca. É a sensação que eu tenho também. E você fica indo e voltando pra infância dos seus filhos, pra sua própria infância, pra fase adulta. É como se a gente tivesse visto durante todas essas seis temporadas o ponto de vista dela sobre a vida de todo mundo. E às vezes com um pouco mais de profundidade porque ela estava ali presente e às vezes com menos profundidade porque ela não estava. E aí a gente sempre levou em consideração que a história principal era sobre os três filhos. Não era. E sobre o Jack. Porque ela se colocava nessa situação. Sim. Ela sempre se dedicou demais pelos filhos e pelo marido, né? E pela história que ela construiu junto com o Jack. E de repente a gente percebe que é a história dela. Sim. E eu achei muito bonito, assim, a gente durante muitas temporadas foi levado a julgar, a criticar e até imaginar como que tinha sido o casamento dela com o Miguel, né? Inicialmente a gente foi levado a entender na série de que foi um pedido do Jack que ele cuidasse dela e que ele levou muito a sério esse pedido do Jack. Digo, calma Miguel, não era para tanto. Depois a gente meio que foi sendo levado a acreditar que foi uma casualidade do destino porque eles viraram muito amigos antes, né? De realmente ter alguma coisa. A gente foi levado a acreditar de que eles tinham tido algum relacionamento muito pouco tempo depois que o Jack tinha morrido. Então, assim, a gente foi levado a julgar de várias formas diferentes. E eu gosto da lição da série de não julgue a vida dos outros. Porque você não sabe o que acontece na intimidade da vida das pessoas. Nunca tire conclusões precipitadas sobre elas. Porque não leva você a lugar nenhum. Pergunta para elas como que é a história delas, né? Quando você julga, você transforma dentro de você um sentimento de posse e um sentimento de controle. Sim, sim. E aí a gente julga do lado de cá como se a gente soubesse qual é aquela história. Sim. E se a gente controlasse para onde aquela história poderia ir. E aí, de repente, não. Não é nada de jeito. A gente não controla nada. A gente, tipo, é muito pouco sobre nós, né? É muito pouco sobre o nosso egoísmo demais a gente achar e julgar. E, de repente, a gente é, enfim, tipo, relaxa. Não existe esse sentimento de pertencimento porque a gente não tem controle sobre a vida. Exato. É tudo muito solto. E as coisas acontecem, às vezes, num piscar de olhos, sabe? Você não tem como imaginar. Tanto que quando eles se reconectam, anos depois, né? E eu achei belíssimo todo o arco do Miguel nessa temporada final. Aliás, o episódio dele, gente, veio para me destruir. É. Eu sabia que Miguel ia morrer. Já era uma coisa que a gente tinha discutido em outros conteúdos. Ele não estava no quarto da Rebeca do Futurão. Porque ele não estava no Futurão. Então, a gente ficou teorizando muito sobre Miguel já ter morrido. E, de fato, ele já tinha morrido. Só que, assim, era Miguel. Então, Miguel podia morrer. Entendeu? Eu sei que é muito bizarro falar esse tipo de coisa, mas a gente estava muito preocupado com a família Pearson. É. E o quanto a família Pearson era o nosso protagonista dentro da história. Era aquela família. O Miguel era um agregado. O Tobe era um agregado. A Bete, não. A Bete já era um agregado. Mas ela se colocava no papel de agregada. Ela se colocava no papel de agregada. Então, assim, a gente estava ok. Era como se a gente pensasse assim, cara, a gente ia perder o Jack. Não tem problema perder o Miguel. A gente meio que pensava nisso. Mas a última temporada mostra pra gente que não é sobre a família Pearson. É sobre o propósito. É sobre o propósito. E, cara, o episódio do Miguel mostrou pra gente que a pergunta que a Rebeca faz pra ele no episódio dele, de tipo, tipo, e aí você, Miguel? Qual é a sua história? E ele fica assim, me pergunta no futuro de novo. Pra eu responder. E a gente vê a história dele. E que história linda, né? É muito emocionante a história dele. E dura, né? Porque não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Ele teve um relacionamento com o pai muito duro. Ele foi forçado a aprender e a ser... Na marra, né? É. Na marra. Na cara e na coragem. E aí, de repente, ele teve uma vida muito infeliz. Muito dura. Fala de decisões. É fácil. E, de repente, ele casa com a Rebeca que... Ele percebe que é o amor da vida dele. E é uma pessoa tão boa, tão... É fácil você apaixonar pela Rebeca. Nossa, ela é tão pré-disposta a estar ali. Sabe? É raro você encontrar pessoas assim. Mas não fez a vida dele ser feliz. É. Porque ele teve um relacionamento com os filhos que foi... Nossa, que triste, né? Muito bloqueado. Sim. E, cara, no finalzinho... Cara, quem diria? O Kevin... O Kevin! Foi a pessoa... O Kevin que destratava o Miguel, né? No início. Ele foi a pessoa que deu a última gota de felicidade que o Miguel precisava. Eu acho lindo, assim, como a gente sempre tá aqui na... Todos nós, assim, a gente tá na vida que a gente tá hoje. E qualquer outra vida, pra quem acredita nisso. Pra aprender e evoluir. E não é aprender e evoluir o nosso corpo físico. Não é evoluir pra gente se tornar, sei lá, um Arnold Schwarzenegger super forte e sarado. Não, não é pra isso. É pra evoluir a nossa alma. Pra ter... A gente tá vendo a série da Mulher do Viajante do Tempo. E eles falam ali uma frase que... Não é spoiler. Mas é... Tenha piedade. Tipo, se tem algum conselho que eu posso te dar sobre a vida... É... Tenha piedade. No momento mais duro, com a pessoa mais dura... Tenha piedade. Tenha piedade. Entendeu? Não seja a pessoa que julga. Não seja a pessoa que preenche as lacunas do que você não sabe. Com suposições que não refletem a realidade. É uma história muito bonita sobre isso, principalmente. E eu acho que esses personagens agregados, eles vêm exatamente pra isso. Pra trazer isso. Pra sair um pouco daquela trama psicótica dos Pearson. E daquela vida que eles têm de louvar ao Deus Jack desde sempre. E mostrar a vida real. Que eles são feitos, né? E aí continua... A gente vê a história do Miguel pra gente entender sobre o que é a série de fato que é sobre propósito. Sim. E aí a gente começa a relaxar e pisar menos no freio com a Rebeca. E aí a gente vai pra grande... O grão finale que demorou muitos episódios. Que é os três irmãos. Qual o propósito dos três irmãos? Por que nasceram três? Sim. E por que um não era igual aos outros dois? Sim. Porque era de outra família? Como eles se complementam, né? Eu tenho uma irmã. E eu sei hoje que eu já tô mais velha. Que menos emoções estão envolvidas na nossa relação. Nós temos quatro anos de diferença. E eu consigo enxergar, por exemplo, situações com os meus pais em que ela tem muito mais força. Ela é mais nova do que eu. Mas eu sei quais são as qualidades e as características dela. E eu sei que em determinadas situações, ela tem maior capacidade e chance de acertar num conselho, numa orientação, num apoio presencial do que eu. Assim como isso acontece no inverso também. E eu acho que como comunidade, né? Ampliando família, assim. Quando você pega a sua família, a galera que mora na sua casa, que não necessariamente é a sua família imediata. Seu prédio, seu bairro, sua cidade. Quando você vai ampliando, você vai percebendo que o propósito rege tudo. Isso. E que a forma com que você se relaciona com as outras pessoas, buscando sempre a qualidade e a força do outro. Para complementar uma fraqueza que você tem. É o motivo pelo qual a gente não vive sozinho. É. A gente está aqui para se ajudar e evoluir. É. Não para ficar apontando erros e problemas uns dos outros. O conceito de família serve só para você falar sobre dinheiro. Sim. Mas não é? Sim. Nós montamos uma família, nós criamos um vínculo obrigatório e parentesco para decidir em algum momento para onde o dinheiro vai. Sim. Basicamente é isso, assim. Porque no natural, o mundo e a humanidade é a nossa família. É. Todo mundo. É. Então tratar qualquer pessoa mal é como tratar você mesmo mal. Em algum momento volta. Volta. E aí a gente vê sobre todo esse conceito, por exemplo, na história do Kevin. Que o dinheiro nunca foi um problema. Sim. O psicológico dele que era quebrado o suficiente para ele não chegar além dele mesmo. Sim. Quando ele começou a tratar isso e evoluir, que ele começou a realmente olhar para as outras pessoas. Ele criou, por exemplo, aquela empresa que cuida de veteranos de guerra. Cara, sensacional essa trama. Nunca que eu ia imaginar aquele plot lá do início, né? Do Nick, da parada dos veteranos de guerra. Do quanto que isso foi forte para o Jack. Do quanto que esse trauma de guerra do Jack traumatizou o Kevin. Ele tem o mesmo vício alcoólico. Ele tem o mesmo vício de protagonismo que o Jack tinha. O mesmo vício de achar que ele pode resolver tudo do jeito dele. Ele é uma cópia do pai com outros problemas, com outras situações. Mas ele foi inserido nesse rolê da guerra sem ter vivido a guerra. Mas ele viveu pós-guerra com o pai. E olha que bonito, né? Que aí tem a cena da Kate chegando para o Randall e falando assim. Olha para ele. Sim. Você ainda está julgando ele pelos erros que ele cometeu quando ele era inconsequente. Mas olha para ele. Ele ainda é inconsequente para você. E ele estava com os filhos e cuidando das pessoas. Montando a casa, cuidando do tio que ninguém queria saber do tio. E é por isso que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia mesmo. Porque assim, os nossos pais são as pessoas mais próximas da gente. Na vida. E essas pessoas enxergam a gente a vida inteira com os nossos erros da infância. Da primeira infância, da adolescência. Em diversos momentos, assim, na minha relação com os meus pais, por exemplo, eu ouço. Quando eu faço alguma coisa, eles falarem coisas assim. Ai, mas você sempre foi assim, né? Tipo, fiz uma escolha e essa escolha deu errado. E eles falam, mas você sempre foi impulsiva, né? Não. Não tem nada a ver com aquela Cristiane impulsiva de 12, 13 anos. Foi outro tipo de impulsividade. Uma impulsividade da vida adulta. Não é uma característica que se arrastou a vida inteira. Foi pontual aqui. Mas como que você explica? Para as pessoas que têm uma imagem congelada de você na mente. Não, pensa no Kevin. Sim. Quando a gente vê a criancinha Kevin na piscina. Errando. Sim. E teimando. E batendo de frente. E sendo exporrendo. É. Aí depois adolescente. Agindo da mesma forma. Aí depois adulto. Agindo da mesma forma. Se a gente olhando a história dele. Sim. A gente pensa. Pô, mas o Kevin sempre foi assim. É essa a visão que o pai tem, tá? Quando um pai ou uma mãe olha para um filho adulto e fala. Você sempre foi assim? É nisso que ele se apega? E não é mentira. Não é. Mas você não pode vestir. É. Essa é a carapuça. Exato. Essa é a diferença. Você está guiando a sua própria vida. E você tem que ter consciência sobre a perspectiva das outras pessoas. Sim. Sem ser tão pessoal. Não é sobre você. Não. Elas podem estar erradas. E você não precisa mudar isso. E esse julgamento não é sobre o filho. É sobre o pai. É sobre o pai. É ele. O pai está se julgando. Sim. Né? E eu acho muito engraçado. Lá no grupo. Eu vi uma galera. O grupo. Eu vou deixar o link aqui. Uma galera que está lá no Telegram. Desde sempre falando de This Is Us. A gente ama aquele grupo. A gente ficou um pouco afastada. Nesse período que não vimos a série. Mas eu dei uma lida geralzona agora. Assim. Várias mensagens. Vários comentários. Teve uma coisa que ficou muito batida lá. Que muita gente comentou. Que era sobre a trajetória da Kate. De que a gente viu durante toda a série. O approach da relação da Kate com o Toby. A questão do Jack. Da segunda filhinha. E de tudo que eles criaram. Em volta de ter um filho. Tem ali suas restrições de vida. Como que eles estudaram. Aprenderam. Como que isso direcionou a Kate. Para uma carreira que ela nunca imaginou ter. Como que mudou a vida de todo mundo. Beleza. De repente. Isso é arrancado de nós. Com o problema de relacionamento. E a Kate do nada. Casa com outro cara. E eu vi muita gente dizendo. Que essa trama. Desse outro cara. Não teve desenvolvimento. E eu queria muito falar sobre isso. Porque eu já me separei. E assim. Quando você é adolescente. Você idealiza. Sua vida romântica. De alguma forma. E o seu primeiro relacionamento. Muito sério. Aquele que você fala. Cara eu vou casar. É isso. Eu vou casar. Ele tem uma preparação longa mesmo. Porque é um processo. O primeiro casamento. Para quem casou mais de uma vez. Aí do outro lado. Vai entender o que eu estou falando. Ele é um processo romantizado. A relação humana. Supera o romantismo. Tem coisas do dia a dia. Que não tem nada a ver com o romantismo. Tem a ver com respeito. Isso. Com propósito. Isso. Com empatia. Com piedade. E isso faz parte de todas as relações. Inclusive do casamento. E não é sobre propriedade. Não é sobre isso. Uma pessoa que é seu cônjuge. Não é sua propriedade de forma nenhuma. Ele é mais uma pessoa na sua vida. Mas ele é mais uma pessoa. Ah mas é a pessoa que eu escolhi para viver comigo a vida inteira. Sim. Mas é mais uma pessoa. Mas existem pessoas que você vive a vida inteira e você nem escolhe. Exato. Que só estão ali. Tipo o porteiro. Exato. Tem gente que tem uma relação familiar com o porteiro do prédio. É cara. Porque mora há 30 anos no mesmo prédio. Entendeu? Conhece todo mundo. É isso. É uma relação de uma vida inteira. E nem tem escolha. E nem tem controle. Nem tem propriedade. Tudo faz uma festa para comemorar 50 anos de vida com o porteiro. Exato. Eu entendo a romantização desse contexto Tobey e Kate. Eles tinham um chip deles né. Que era Ketobi. Que era usado na série inclusive. O que reforçava mais ainda. E eles deixaram de ser marido e mulher por uma questão de escolhas pessoais. Exatamente. Exato. Eles estarem juntos. Eles estavam infelizes. Eles estavam infelizes. Eles estavam um tentando se adaptar à vida do outro. E abrindo mão de felicidades pessoais e próprias. Isso é muito errado. Você tem que ser 100% feliz dentro de um relacionamento que não vai ser 100% feliz. E olha que sensacional. Mesmo tendo se separado anos depois. Eles ainda se amam. Eles se amam? Sim. E não é um amor. Não acontece isso comigo. Mas é aquilo né. Cada um não só olha. Não, mas assim. Não tem gente que vive assim real. O amor. Nessa história o amor ele vai além do carnal sabe. É o intelectual. É a presença. É a diferença que se faz na vida um do outro. Outro. E eles se ajudaram muito no início do relacionamento né. Eles criaram um propósito um pelo outro. Quando você pega. É porque eu vi muita gente tentando identificar problemas neles. Ai mas a Kate foi muito isso. Ou o Toby quando quis emagrecer e ficou fazendo academia ele não contou pra Kate. Mas ela tem um distúrbio alimentar. Então talvez se ele falasse aquilo. A gente erra o tempo todo tentando acertar nas relações. Quando as pessoas se fixarem ao casal elas tentam encontrar um caminho para resolver um problema. E não. Mas o resolver um problema era se separar. Era se separar. Era a única forma de resolver esse problema. E isso não mata paternidade e maternidade. E aí vem a minha segunda questão. Quando você vai pro segundo casamento ele é menos romântico? Não. Mas ele é menos magia Disney. Você não demora tanto tempo. Dá. Pra aquelas coisas acontecerem. E você valoriza pequenas coisas que acontecem dentro daquela relação. Porque você entende que os grandes gestos como o Toby tanto falava que precisava fazer. Porque a Kate viveu numa casa que tinha Jack Pearson. Que era o cara dos grandes gestos. Ele se comparava o tempo todo. O tempo todo. Então você entende nessa segunda relação da sua vida. Ou terceira ou quarta independente aí das pessoas. Você entende que ela é muito mais sobre a sua felicidade pessoal. E a felicidade pessoal da outra pessoa. Sobre troca. Sobre os dois estarem felizes naquela decisão. Sobre os dois estarem seguindo pelo mesmo caminho. Do que sobre contar pra sociedade que vocês estão juntos. O Toby ele na história da Kate. Ele enxergando a história da Kate. Ele via que o personagem principal dessa história era o pai. Ele entrou nessa história. Ele aceitou essa história. Ele era mais uma. E ele resolveu disputar. Com o pai. Com o personagem principal. Quando na verdade ele tinha que enxergar. E aí o novo marido dela veio pra isso. Pra mostrar pra Kate. Que o personagem principal da história dela é ela. É ela. E o novo marido da Kate. Esse namorado que a gente conheceu. Tão pouco. Mas que ele é extremamente incrível. Primeiro que eu amo pessoas britânicas. Então assim. Ele me ganhou no olhar. No sotaque. No primeiro. Hello. Eu já fiquei. Sim. Muito sim. E ele é fofo. Sabe? E ele entendia quem ela era. Por que que ela se dedicava àquelas crianças. Ele tava ali também. Tá. Extremamente frio dentro do jeito britânico dele. Mas ele entendia e enxergava ela de verdade. Isso. A vida é uma caixinha de surpresas. Como diria a Joseph Klinberg. Só um detalhezinho. Que aí a gente pulando a história Kate. Tem a história Randall. A história Randall é um cara é capaz de fazer mudar o mundo. Cara, o Surreal vai virar presidente. Pelo amor de Deus. Ele vai virar presidente. Não é porque ele falou. Eu vou me dedicar a isso. E eu vou conseguir. Eu amei quando ele falou isso pra Rebeca. Que ele falou assim. Mãe. Você sabe que se eu tentar. Eu consigo. Eu consigo. Aí ela falou assim. E eu fiquei todo mundo sabe. E foi tipo um momentinho tão sem querer. Que era o momento que ele tava atrás da Deja. Mas ele tava na viagem de carro com a mãe. E o propósito dela era outro. Porque ela estava se despedindo. Sim. Né? E era a forma dela se despedir dele. Mostrando o quanto ela era fã dele. Sim. E o quanto pra ele conseguir ir além. Ele precisava respeitar as limitações de tudo. E a colaboração de todos os outros. Não era pra ele resolver tudo. E isso, cara, foi. Eu achei essencial pra montar um personagem presidente. Eu achei incrível. Eles adolescentes. Aliás, eu adorei a trilogia de episódios. Que foi sobre eles com a Rebeca. Né? Os três com a Rebeca. A visão dos três da piscina. Daquela conversa que ela faz com eles. E o quanto que aquilo levou eles pro mesmo lugar. Por motivos diferentes. Eu achei sensacional. O Randall falando com o policial. Cara, a verdade é que eu posso ser presidente um dia. E eu não posso ter isso na minha ficha. E eu fiquei, cara. Sim, a palavra tem poder. Tá vendo? É muito impressionante. E a história da família do Randall. Com a Bete. Amo de paixão, inclusive. Jamais esqueceram. Primeira-dama. Primeira-dama do meu coração. Primeira-dama, gente. Por favor. A história deles é assim, incrível. São pessoas que tinham propósitos muito poderosos desde a infância. Ela com a questão da dança. E ela alcançou os objetivos dela por um caminho que ela não tinha planejado. E é legal você ver pessoas que têm um propósito. Que têm um caminho traçado. Que têm um obstáculo muito grande no meio desse caminho. Mas encontram só um desvio para voltar aquele caminho de outro jeito. E a Bete é um exemplo disso. E eu tenho certeza que muita gente pode se inspirar pela história dela. Dá a volta por cima. A pessoa que diz não pra você não necessariamente está dizendo aquilo. É pra destruir a sua vida. Não guarde rancor. Sabe? Eu acho que ele viveu muito de céu. Ficou muito tempo com aquilo ali sendo digerido dentro dela. E o Randall é uma pessoa que ele tinha um objetivo muito claro na vida dele. E ele foi. E você ter objetivos grandiosos gera ansiedade. Não dá pra entender muito do Randall. Olhando aonde ele chegou no final da história. É, porque tudo que travava ele pra atingir os objetivos era tudo que ele mais amava na vida. E ele tem uma autocobrança muito grande, né? Essa autoexigência. E um senso de responsabilidade que vai além das próprias. Das responsabilidades reais. Pra você ver como ele ficou ofendidíssimo quando a Rebeca disse que não era ele que ia estar no controle. Era a Kate. Ele ficou do tipo, mas eu sempre estive aqui com você. E ela, eu sei. Por isso. Exatamente por isso que você não vai estar no controle, meu anjo. Então, tipo, eu achei sensacional, assim. Tudo que veio pra pincelar essas características que a gente acompanha desde sempre, né? E cara, no momento em que tudo se resolve, todos eles entram num consenso. E que a Kate vira pros outros dois e fala assim. Então, talvez por isso que nós somos três. Eu achei sensacional. Nossa. E aí, muita gente que é filho único deve ter pensado. Calma, então eu basto. Só eu vou resolver tudo, pelo amor de Deus. É, mas é por isso. Cara, e às vezes não. Porque às vezes a pessoa que vai te ajudar a resolver não tá na sua família. Não necessariamente estamos sozinhos. Não necessariamente, obrigatoriamente, você tem que estar com alguém desde sempre. Exato. Pra resolver todos os problemas do mundo. As pessoas aparecem. A vida se encarrega. De muita coisa. Eu acho que desesas é muito sobre isso, assim. E não quer dizer que você não vai passar por um momento ruim nenhum na vida. Exatamente. Às vezes o mundo passa. Todo momento ruim é feito pra você crescer. Pra você evoluir. Você tira alguma coisa dali. E isso parece clichê. Eu vi muita gente falando da pandemia. E falando tipo, ai, não romantizem a pandemia. Pessoas morreram. E não é uma questão de romantizar, assim. E eu também não vou fazer isso de forma alguma. Mas a humanidade passa por coisas. A gente passa por coisas. Não é romantizar. Mas você tem que continuar vivendo, concorda? Então continue vivendo com aprendizados. Coletados. Ao longo das dificuldades. Sejam elas quais forem. Eu tive uma amiga que me perguntou essa semana até. Que ela perguntou assim, e aí, como é que você tá? Quanto tempo? Encontrei outros amigos. E a gente falou de você. Me sente falta. E aí eu falei pra ela, cara, a pandemia foi muito dura comigo. Ela falou, mas é tão bom, tá vivo, né? É isso. E é. Sempre vai ter alguém pra pegar você daquele poço de lama emocional. Que você se enfiou. E falar, pô, mas olha o sol brilhando. E aí você fala, e é. Não tava vendo. Por quê? Porque eu tava com a cara enfiada na lama. Então assim, ouça as pessoas. Permita-se ser ajudado pelas pessoas. Essa semana, um dos nossos apoiadores aqui do canal. A gente tava numa sessão de cinema. E ainda tentando se recuperar de muita coisa que aconteceu com a gente na pandemia. Não necessariamente relacionados à pandemia. Só coincidiram as situações. E ele falou pra gente coisas assim. Que eu acho que ele tava entalado durante um bom tempo. Ele só chegou e falou assim, posso falar com vocês? Preciso falar e falou. E ele falou pensamentos que eram dele. Pensamentos de outras pessoas que tinham falado com ele. Sobre o nosso trabalho. Sobre a nossa comunicação. Sobre como que a gente tá nesse momento. Sobre como foi difícil ver a gente passando por muitas coisas difíceis durante esse período. Enfim, ele só falou o que ele sentia. E no final, e o que ele pensava. E ele perguntou também algumas coisas. Porque a gente nunca sabe da vida do outro. Então é sempre bom perguntar. E a gente teve um diálogo muito aberto. Muito tranquilo. Mas a gente saiu dali. Daquele diálogo. Com o sentimento de que a gente precisava daquele diálogo. Muito mais do que a gente imaginava. Exato. Porque é aquele negócio, né? Tem palavras que ecoam. E as palavras dele ecoaram na nossa cabeça. Fizeram a gente ter várias conversas, assim, que a gente... Que a gente não tava tendo há muito tempo. É. Todo o nosso trabalho. A gente evitava essas conversas e eu não sei nem porquê. Sim. Só não aconteceu. Trauma faz isso, né? Mas eu quero te dizer que sempre que vocês acharem que de alguma forma vocês podem acrescentar a vida de alguém, faça isso. Acrescente. Não se prive. Não existe limitação social. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar, cara, tá bom, mas caguei. Não quero fazer isso que você tá falando. Mas a longo prazo, a palavra tem poder. E ela vai ecoar na mente da pessoa de alguma forma. Então, sempre que você puder ou quiser ou escolher melhorar a vida de alguém, acrescentar a vida de alguém, dividir com alguém algum pensamento que você acha que é positivo pra aquela pessoa, faz. A pessoa pode ter um impacto com aquilo naquele momento ou dali a 20 anos. Não importa. A sua parte você fez. É isso que eu acho importante da gente tirar de desesança. As pessoas passam pela sua vida por um motivo. Igual a gente viu. Aquele cara, tipo, nos últimos minutos do segundo tempo, brota uma família do absoluto nada que pegou aquela mensagem da limonada e levou pra frente. E é isso. Caramba, querendo. Cara, é literalmente isso. Eu jurava que era o pai da Deja e, de repente, a história da limonada ganha outra família. E eu quero ver a história dessa família agora. Sim. Dizes eles, sabe? Dizes aqueles ali, ó. Mas é isso, sabe? Tipo, você muda a vida das pessoas e você nem sabe. Você nem percebe. Cara, foi no último segundo de vida do Jack. Sim. E, cara, você sempre pode mudar a vida de alguém. É. Naquele episódio, quando terminou, eu e o panda, a gente se olhou e falou, cara... E o cara inventou a cura pro Alzheimer. É. Sabe? Caramba, cara! Querendo curar o câncer, ele encontrou... Enfim, quando terminou esse episódio, eu e o panda, a gente se olhou e falou assim, cara, nunca que a gente imaginou nas nossas escolhas profissionais, lá nos nossos 18 anos, que a gente seria criador de conteúdo na internet. Não existia. Essa profissão não existia. E a gente virou isso aqui. De alguma forma, é. A gente veio chegar aqui. Você veio aqui assistir a gente. É isso. E a gente fala muita coisa. E, às vezes, a gente recebe mensagens, depois de muito tempo que a gente falou alguma coisa. A gente nem lembra mais que falou alguma coisa. E a pessoa chega e fala assim, isso aqui que você falou, mudou a minha vida nisso aqui. E aí você fica. Que poder bizarro que a gente tem, e quando eu digo a gente, é você também, independente da sua profissão, de colaborar. Essa é a cola, né? Com a humanidade. Essa é a cola humanitária. Sim. A gente tá aqui pra isso, gente. Porque senão, pensa só. Se a vida fosse sobre você, tu ia estar aqui sozinho, né, anjo? Sabe o que eu imagino? Fazendo teus rolês. Eu imagino que a vida... A vida. O espírito. Lá vem. Pandade humana. Eu imagino que a humanidade são caquinhos sobre a vida. E que isso de um ajudar o outro, e um tá conectado com o outro, e de repente a gente vai juntando os caquinhos, sabe? Pra entender que a vida é algo muito inteira, e o nosso fragmento é um pedacinho só do que importa. De tudo. Sim. E o nome da série é isso. Não é tipo This Is Us da vida dos Pearson. É This Is Us todos aqui, ó. O Us somos nós também, que estamos aqui, olhando aquilo. Porque a nossa vida é igual. Você pode ter se identificado com um personagem que passou pela segunda temporada de This Is Us, e nunca mais você se identificou com ninguém. E tá tudo bem. Ainda é sobre você, de alguma forma, aquilo ali. Enfim, já tem aí mais de meia hora de vídeo. Vamos encerrar. Comenta aqui o que você achou do final da temporada, quer dizer, do final da série. Se você quer que a gente faça mais algum vídeo comentando algum ponto específico, desbravando e aprofundando alguma coisa que a gente tenha falado aqui nesse vídeo, muito rápido pra você. Comenta aqui o que mais você quer saber da nossa opinião e do nosso ponto de vista de This Is Us. Porque é uma série que mexe muito com a gente, eu acho que nunca a gente vai esquecer This Is Us na vida. Vai marcar. Porque no nosso imaginário a história continua, né? Continua, é. Então, tá aqui. This Is Us mesmo. Então, comenta aí o que vocês querem saber, mais quais vídeos vocês querem ter dessa série. Que a gente tá aqui, à disposição pra conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta sobre o Alzheimer, sobre meu ponto de vista sobre o Alzheimer, sobre o que aconteceu sobre a Rebeca, sobre a trama. Sobre o trem. Posso fazer mais vídeos sobre isso, sobre o trem. Até porque eu sou espírita, então aquela cena ali pra mim, ela é mais real do que qualquer outra coisa. Tipo, eu acredito muito naquilo ali que a Rebeca viveu. E eu acredito que estamos vivendo isso constantemente na nossa vida. A gente se conecta e desconecta o tempo todo da nossa existência como um todo. Então, comenta aí. Tudo que você quer saber, eu tô super de boa pra responder já e falar sobre qualquer assunto. Então, é isso. É. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todo mundo que chegou no canal através de This Is Us. Veja nossos outros conteúdos. Tem muito conteúdo legal além desse. Muito conteúdo dramático. E assista a Mulher do Viajante do Tempo. E aí, se você gostou de This Is Us, eu tenho certeza que as questões da Mulher do Viajante do Tempo também vão te agradar de alguma forma. É uma série da HBO Max que tá sendo exibida agora, enquanto esse vídeo tá indo no ar. Ela é baseada num livro que também tem um filme. Então, vê tudo que você puder. Beijo. E até a próxima. Tchau. Churrou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus